Fala aí meus amigos, tudo bem? Eu sou o Flávio Guitabás, o canal que se faz aqui não paga Mais de 3 meses, efeito madeira no chão Então vou te mostrar o que aconteceu Qual foi a alteração Se perdeu a cor, se soltou, se quebrou Aqui nós tivemos até também passagem de carro Durante 3 meses, 2 carros Vocês vão ver no vídeo aí Vou te mostrar se escorrega, se vale a pena Então fica até o final Pra que você saiba se dá muita sujeira Tudo isso de dica importante pra você, tá bom? Acompanha aí meu irmão gêmeo, Flávio Guitabás E vai entrar aí falando aí, valeu? Efeito madeira no chão com argamassa Fala aí meus amigos, sou o Flávio Guitabás O canal que se faz aqui não paga, tudo bem? Tá meio escuro assim, mas não tem problema não Deixa eu te falar, hoje é o dia do teste Do nosso piso efeito madeira Ó, 2 carros a gente passa diariamente Com esses carros aqui em cima, né? Já tem mais de 3 meses Então vou te mostrar o que aconteceu Por isso que eu falei pra vocês, a gente faz algo com propriedade Até porque a gente sabe que pessoas Vão fazer isso na casa, né? Não tem condição financeira Então a gente tem que passar algo com qualidade Então a gente fez esse teste Eu falei pra vocês qual era o passo a passo certinho Pra ver se ia dar certo ou errado Relativo a pessoa, né? Eu posso te afirmar 100% que dá certo Se você fizer da maneira que nós ensinamos Porque Dessa maneira aqui, né? Foi passado pra mim Por pessoas, né? Engenheiro químico Pessoas que trabalham em fábrica de argamassa Isso é muito importante Então a gente vai fazer aqui a limpeza Já deixamos essa sujeira aqui mesmo Se você observar aqui, ó Xixi de cachorro Então aqui Tem cachorro, né? Tem xixi Poeira Carro passando em cima E a gente vai ver agora se deu certo, tá? A imagem tá meio escura assim Mas a gente vai botar a câmera de frente agora, tá bom? A que se faz a que não paga Compartilha nossos vídeos e suas redes sociais A gente tá lá no nosso Instagram Como a que não paga E o Facebook Pra você tirar dúvida É A que se faz a que não paga E dez Reformas e decorações, tá? Vamos ver aqui como é que tá Espero que vocês gostem Feito com muito carinho pra você Algo de qualidade, né? E te mostrando a realidade O que aconteceu Depois de passar aí, né? Mais de três meses com o carro em cima A que se faz a que não paga Vamos lá Então vamos lá Pra algumas perguntas que me fizeram Flávio É difícil a limpeza? Não é difícil a limpeza Por quê? Porque o carimbo Ele dá um efeito muito legal O carimbo Esse aqui da Artesanal Rolo Telefone pra você comprar ele Além dele dar um efeito bonito Ele não cria, né? Paredes Ele cria, né? Tipo, né? Parte onduladas Então isso é legal Por quê? Porque pra varrer Olha, a sujeira sai Tranquilamente, gente Pra varrer é muito fácil Sai totalmente a sujeira Esse é o ponto um Flávio, ponto dois Escorrega Eu vou molhar aqui Vou esfregar com detergente Até pra que você veja, né? Se a tinta solta, né? A aplicação que eu fiz Eu vou te falar no final do vídeo Como que eu fiz a aplicação Então, relativa a sujeira Sai tranquilo varrendo? Sai Ponto dois Flávio, escorrega Vou te mostrar Não escorrega Vou lavar com detergente E você vai ver Como é que isso aqui é tranquilo Porque os frisos Que o carimbo efeito madeira Faz É muito legal Flávio, mas eu posso fazer, né? É riscado? Fica a seu critério Aqui, ó Isso aqui é o efeito madeira também Mas aqui, se você observar Tem paredes A sujeira Garra aqui nessas paredes É igual friso Por isso que eu falo pra vocês Entrar no canal Pra você ver Como que eu fiz isso aqui Porque senão Se tu fizer, né? Com riscado A sujeira entra em ali Vamos lá A parte da lavagem Tô aqui, ó Com o auxílio Ó Da minha esposa Vou te mostrar Lembrando que Tem xixi de cachorro Então a gente vai lavar Eu vou esfregar Vocês vão ver se remover Algum tipo de tinta, gente Muito top, tá? Ó Detergente Ó Tá bom, hein? Vou botar aqui pra baixo Pra que vocês vejam Escreve direto Não escorrega Não escorrega O friso Quando você pisa Você sente mesmo Né, amor? O carimbo Ele faz isso, tá? Vou lavar aqui E vou te mostrar A cor Lá no início Que nós fizemos Mais de três meses Como é que tá Ó Escreveu bem E aí Tchau 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 Flávio, a C3 dá? A C3 dá pra fazer pra pessoa sim Relativo a carro, eu vou te mostrar aqui agora Se tem alguma falha Três meses passando com dois carros, né? Diariamente, tá? Então eu vou te mostrar aqui Vou virar aqui pra que você veja Gente, aí, ó Olha isso Ó Ó Perfeito Ó, aonde passa o carro? Não tem nada quebrado E nem esfarelado Não tem nada quebrado E nem esfarelado, isso é muito legal Vou fazer um teste aqui pra vocês Pra que você veja a força disso Tá filmando? Ó, olha Pega isso aqui de baixo e de cima Tá vendo isso aqui? É uma torna Isso aqui tem Mais ou menos 30 quilos Vou te mostrar a resistência disso aqui bem feito É... Eu mostro isso aqui pra vocês Pra vocês terem qualidade E pra vocês verem a maneira correta de fazer Eu sou chato pra fazer as coisas Minha esposa sabe disso, né? Pode fazer com qualidade Vou bater aqui no ponto E logo em seguida Você pode vir aqui pra filmar Tirar a água aqui, ó Pode vir Vem aqui Vê se tem alguma coisa aí Vou bater mais uma aqui, ó Aqui, ó Vê se quebrou alguma coisa É uma rocha Uma rocha Pode subir, meu amor Eu tô batendo aqui Tá sentindo estremece aí, amor? Estremece o piso Tô batendo Tô te mostrando O que é que não tem carro zap Forte Algo feito com qualidade Três meses carro passando em cima Não trincou Só vou te dar uma ressalva Isso aqui pra pessoa 100% Você pode fazer seu deck Sua garagem, né? Sua área de lazer Show A tinta O tipo de pintar Você escolhe Flávio, o que você usou aqui? Usei resina Usei resina A base d'água Juntamente com reagente Da texturicia Porque é o que remete Pra mim A cor legal da madeira Posso tentar fazer Com outra tinta Sim, uma tinta piso Já falei isso pra vocês no canal Mas deu certo, né? Com resina A base d'água Tá aqui, né? E o reagente Da texturicia Mas aonde eu quero falar Qualidade pra você andar Carro, Flávio Você me garante 100%? Não posso garantir Porém Tem algum problema? Tá quebrado alguma coisa? Nada A gente passa aqui Três meses Mais de três meses Com dois carros diretamente E tá em perfeito estado Então Meu contrapiso é bem feito Aqui tem uma camada grossa, né? É isso pra te falar, tá? Dica top A gente não tem historinha A gente vem aqui Pra te passar água de qualidade E tá aqui nosso cimento Nosso piso Efeito madeira Com argamassa A gente vai quebrar isso aqui Vamos picotar Pra aplicar Outro tipo de argamassa Que a gente vai fazer agora Todo esse pedaço aqui Efeito madeira De outra maneira A gente decidiu Por causa da nossa garagem aqui E a gente Vai tentar fazer outro jeito Tá bom? Que o senhor te abençoe Trazendo muita paz Espero que vocês gostem Então Efeito madeira no chão Pode fazer? Pode Deque de piscina? Pode, né? Só a área de lazer pode, tá? Valeu, gente É o que você faz aqui no Parque Tamo junto Tchau, tchau! 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 Tchau!